Mas o que aconteceu com a Twitch, caralho? Então, vamos lá. Da Twitch, cara, eu vou falar com toda sinceridade e muito respeito também, porque a gente tem que ter respeito e é uma coisa que eu tenho muito respeito pela Twitch e pelo Facebook, que é a plataforma que eu tô hoje em dia, né? Que se não fosse o Facebook, eu não estaria fazendo live. E você tem que ser grato às pessoas e às empresas que lhe ajudam, independente do que sei, independente da situação. Com certeza. Então, eu sou muito grato. Minha história com a Twitch é uma história de amor e ódio, assim, da minha parte, exclusivamente da Twitch, acredito também, né? Vamos lá. Senta aqui lá, reformaça. Eu, cara, o que eu vou falar é muito pesado, mas eu vou ser muito sincero, tá ligado? Eu vou ser muito sincero. Isso pode me prejudicar. Então, cuidado, caralho. Não, mas eu vou ser sincero, porque eu não consigo falar sem... Se eu falar essa história sem falar a verdade, não tem como. Mas eu não vou citar nomes, nem vou prejudicar ninguém, tá? Quando eu estourei na Twitch, eu já ia bater um milhão de seguidores. Só quem tem um milhão, quem tinha na época, era o Ioda e o Alanzoca. Eu ia ser o terceiro, né? E isso em seis meses de stream, né? Muito pesado. Caralho. E daí, chegou uma plataforma nova, a Cube, né? Quem gosta da Cube aí, manda energia no chat. Era isso, a resenha. Chegou a Cube TV. Na época... Chegou com caminhão pra você, com certeza. Brother, eu vou contar coisas aqui que nem era pra contar, mas eu vou ser muito sincero que é foda. E daí, chegou essa Cube, né? E eu recebi a proposta pra morar no Rio de Janeiro, pra participar do Final Level e dedicar no YouTube. Aí, eu sempre fui um cara que minhas redes sociais sempre andaram muito juntas. Tipo, o Instagram, o meu... O mais forte era o Instagram. Crescendo todo mundo junto. O meu Instagram tinha 300 mil, batia 700 history, porra. Era absurdo, porra, o Instagram. Caralho. Era absurdo. Porque eu mostrava muito o meu lifestyle, as coisas, e a galera gostava, né? Eu gostava das enquete. As enquete são só coisas doidas, o negócio do cabelo. Corto? Corta. Ficou bom? Não. Esse é muito bom, caralho. Rapaziada, rapidinho. Só encerrando o superchat aí que já tem demais, senão vai ficar até amanhã lendo aí. Graças a Deus, a comunidade é muito boa aqui do Chevy. Tamo junto. Pô, só agradeço, rapaziada. Obrigado por fortalecer, rapaziada. Aí, chegou esse negócio da Cube, né? Beleza. Daí, eu fiz... Cara, chegou a proposta. Eu vou falar em código 3. 3-0. 3-0. Eu vou falar em inglês. Um bom demais. 3-0. Thousand? Milion? Thousand. Thousand. Thousand o que é? Thousand é o quê? Mil? É, cem. Cem? Não, calma. Chegou a uma proposta muito boa. Fale em português, então, porra. Porque é muito surreal. Tá, ele tem. Eram seis dígitos. Não. Pega. Seis... Broda, chegou a proposta pra mim irrecusável. Tá. E eu recusei. Caralho. Eu achei que ele ia falar e eu sentei, caralho. Mano, vamos fazer a semana inteira com ele. Vamos, não. Mas assim, pra gente entender... Calma aí. Chegou a proposta irrecusável. E eu recusei. Assim, pra gente ter noção da proposta. Porque eu fiquei curioso. Não precisa falar em valor. Calma, você vai entender depois. Deixa eu continuar. Tá. Nossa, tá muito forte. Vou pegar ele. Pega a energia. Pega a energia. Aí... O chato tá se cagando, eu tô mal no cu. Aí... Eu rejeitei, né? Eu rejeitei. Aí eu cheguei pro meu account manager. Falei, man, olha esse bagulho aqui. Presta atenção. Aí ele fez. Relaxa, Cheve. O seu contrato na Twitch vai sair. Né? Aí eu fiz. Beleza. Mas vai sair quando? Esse mês. Eu digo, beleza. Sendo que meu contrato na Twitch já era quatro vezes menor. Né? Já de cara. Mas mesmo assim, pra mim tá tranquilo. Eu... Eu... A galera pode achar... Eu nunca fui um cara que... Ligo pra dinheiro. Liguei pra dinheiro assim. Gosto de ganhar dinheiro. Gosto de fazer tudo. Tri, eu ligo pra dinheiro. Eu sou o cara que mais... Tá ligado? Pra mim, dinheiro... É bacana, é bacana, mas... Você não vive em função do dinheiro. Eu não sou uma pegada, exato. Tanto é que eu aposto mil reais no dragão, pô. Qual dragão que vai vir? Tem quatro dragões no mapa. E é aleatório. Certo? Pra vir um. Eu chuto com a que vem. E eu acerto. Cara da puta, mano. Mas que vamos lá. E daí... Chegou o contrato da Twitch. Ô, não chegou. Falou que ia chegar. Beleza. Continuei minha vida. Fui pro Rio de Janeiro. Né? Tal, 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 tal. Continuei fazendo a live. Chegou a segunda chicotada. Eu fiz... Cara, isso não é possível. Uma outra proposta. Outra proposta. Tá. Tá? Aí, beleza. Eu fiz... É. Eu digo, essa aqui é... Não existe. É que é... Tá errado, né? Aí... Eu peguei e falei pro cara. Ele fez... Tá saindo. Tá enrolado. Mas próximo mês sai. Isso já podia passar do mês. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Chegou mais uma. Caralho. Olha. Entendeu, né? Não. Deu pra entender? Por mês. Sim. Dólar. O quê? Dólar. Que bom, hein? Aí... Eu cheguei pro meu account manager. Fiz... Mê... Seguinte. Olha isso aqui. Já tinha gente que tinha saído pra Cube. E já tava recebendo. Eu fiz... Mê... Caralho, a Cube queria muito você. Isso era o dinheiro que eu recebia em... Em... Dois anos de live, porra. Em um mês. Tu tá maluco? Eu fiz... Mê... Eu quero... Vinte por cento disso aqui. Vinte. Vinte. Eu não quero... Eu não quero isso tudo, não. Consigo meu contrato. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Chegou a hora que o... 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 Cheve. Só vai. Vai. Vai passar três meses. Vai quebrar essa porra. E tu volta milionário. E... E é isso. Eu fiz. Cara... Porra, vai ser foda. Mim, eu... O Tri mora comigo. Ele sabe. Em todo momento. E... Eu fiquei... Resolvi aceitar, né? Cair em consciência, Sam. Caralho. Porra, burra. Aceita, jumento. E isso... O hater da galera era incrível. Sendo que a galera não sabia os valores, porra. Tá ligado? Sendo que ninguém do mundo rejeitaria. O meu contato... Eu tinha aceitado a primeira, já. É, então. Sendo que depois eu fiquei pensando de caralho. A primeira já era muito aceitado, né? E... Eu fui. Sendo que não faliu. Durou um ano. Nossa. Durou um ano. E aí, meu filho? Você conseguiu manter o público? Lá? Não manter o público da Twitch, mas... Consegui colocar 30 mil pessoas na live ao máximo. Que isso, mano? Mas lá tem muito boot. Lá tem muito boot. Vamos colocar uns de 30, uns de 18. Tá, 12 mil cabeças. Vamos colocar uns 15. É porque tem um boot lá, tá ligado? É porque não é boot. É popularidade que eles falam, tá ligado? Eles trabalham num sistema diferente. É igual mesmo. É porque a galera não consegue. Enfim. E muita que começou esse negócio de stream é traíra. E ninguém sabe a vida do cara. Ninguém sabe se você precisa disso pra não sei o que. E aí eu digo, cara, isso é oportunidade pra mim dar uma vida tranquila pros meus pais. É lógico. E nunca mais trabalhar, porra. Tá ligado? É um negócio surreal. Pra você fazer o que você faz igual. E depois você volta. E eu tava sendo guiado pela conta e menos da Twitch. Que eu tava... Eu tenho tudo gravado. De conversa. De tudo. Pô, mas que foda essa pessoa olhar pra você e falar assim, mano... Vai lá, vai. Vai, filho. Vai, faz. E daí eu fui. O pior. Chegou... Passou um ano. Chegou a renovação de contrato. O que é que o besta aqui fez? Tá bom. Não quero renovar. Eu tava morando nos Estados Unidos. Né? O contrato diminuía um pouco. Né? Porque na época que eu fui contratado eu era muito estourado. E já tava normal, né? Tá. E daí o contrato baixou. Mas baixou 7 mil dólares, porra. Ela tava safe. Demais. Aí eu fiz. Não quero. Tá bom. Chegou a hora de voltar pra casa. Eu vou voltar pra Twitch, velho. Não aguento mais. Porque, mim, eu sinto muita... Eu fico na live do Baiano, do AXT, e eu sinto falta, porra. Eu quero tá ali, porra. A live dos caras parece a minha. Eu falo com os caras como se fosse o meu chat, porra. Porque eu criei. Aquilo me tirou da realidade que eu... Entendeu? Me tirou da merda. Sim. E eu tenho muito carinho e respeito e admiração a todo mundo que me ajudou. Não é dinheiro que vai ir. E eu já ganhei dinheiro demais nessa época. Que ótimo. Entendeu? Então eu não queria mais. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz... Não. Eu vou voltar pra Twitch. Beleza. Sendo que eu tava me mudando do Estados Unidos pro Brasil. Isso aí demorou um mês, um mês e meio, dois meses, que eu pegar a casa no Brasil. Tudo. Adivinha? Todo mundo renovou com a Cube. Renovaram todo mundo dinheiro. Bah, 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 bah. Claro, certo. A Cube faliu. Adivinha? Fali. E eu não renovei. E voltei junto com os caras como se eu tivesse renovado e tivesse voltado com o rabo entre as pernas. Ah, entendi. Eu optei em não renovar. Eu tenho... Tudo que eu tô falando aqui eu tenho provado, tá ligado? Tá. Eu tenho provado. Eu optei em não renovar. E daí... Te colocaram no bolo, tipo, vai lá. Falei ou voltou, né? Exato. Aí eu voltei a fazer live na Twitch. Beleza. Fui numa balada. Aí eu sempre fui pra balada com o celular, tudo. Entrei no banheiro com o celular. E não pode. É uma diretriz da Twitch. Não pode. Ah, é verdade. Não pode filmar banheiro, ó, né? Sendo que antigamente eu entrava no banheiro. Eu fazia, eu entrava. E o doctor de respeito tomou esse ban. Tá ligado? Beleza, eu tomei esse ban. Beleza, pô. É a diretriz. Vacilei. Então eu vou fazer, pô. Vacilei. É isso, tá ligado? Foi 14 dias, né? Beleza. Sendo que esses 14 dias eu tava indo pra Berlim, acompanhar o Flamengo. no Mundial de League of Legends, né? Eu digo, pronto. Eu vou criar conteúdo pro YouTube. Tudo certinho. Sendo que quando eu tomei o primeiro ban, o Face e a Mixer, já o... O cara de ouro. Animo. Animo é escaralhada, pô. Animo é foda. Não sei porque eu nunca fui pra Animo. Alô, Animo! Não, eu tô no Face, tá bom. Não, mas alô pra nós também. Ah, Animo, contato com os meninos. Aí, eu peguei, eu e o Tri, a gente foi pra Berlim. Não acompanhava o Flamengo. Foda. E daí, lá saiu o meu ban, né? Beleza. Aí, beleza. Fui fazer uma live jogando no LOL, lá com a rapaziada. Sendo que aí é o problema. Tem... Do LOL, é a comunidade que tem muito tóxico. É. Tem uns caras muito... Eu já vi, mano. Ó, eu lembro que uma época eu fui... Mano, isso é 2015. O Seven ainda morava com os meninos do Você Saber. Eu acho que o Tri tava lá, mano, nesse dia. Mas foi aprender a jogar LOL. E... Porque, mano, eu nunca entendi. Só que ele falou, mano, você não tem noção. Os caras são muito chatos, mano. Você pode ser bom, mas os caras são muito chatos, mano. É. Todo mundo é jogador profissional. Todo mundo é jogador. Mas beleza. Aí o chato tem uma parte ali que é toxa. Mas tem gente... Como eu tava lá no... Acompanhando o Flamengo. Tinha muita gente que tava cagando andando pro Flamengo. Que odiava o Flamengo. Que queria ver a merda do Flamengo. Ou que era a reita do Flamengo. Ou foda-se o Flamengo. Ou... E era do time? Não. Gente que tá assistindo em casa. Ah, sim. Entendi. Como eu tava lá acompanhando os caras. Ninguém fazia stream. Ninguém fazia nada. O... Eu era o... Repórter. Né? É, ficava filmando... Eu ficava filmando a resenha. E daí eu fui fazer o live. Sendo que nessa live, eu não tô no meu setup. Os donates, é... Como eu tava no PC, eu não conseguia mutar. Não tinha binde pra mutar. O som era alto. E tinha uns dois caras caralhando. Ah, Cheve. A buceta da menina senta num pau, enferruja. Essas coisas pesadas, tá ligado? Coisas de racismo, xenofobia. Essas porra todas. Isso fazendo pro Robolê. Isso. É donate. Sim. Pra donate. Pariu, velho. E isso. A galera começou a dar kill e junto. Mudando a rota. Pra cair comigo lá. Pra dar gosto. Né? Na kill e lá. Sei que teve um cara no chat lá. E o time avisou. Cheve. Tem calma. Não fica falando não. Que essa porra, sei o que. Eu digo. Ah, se fuder esse arrombado do caralho. Eu sei que fui desse jeito. Da zoeira. Né? E daí teve um cara que falou. Mandou um donate lá pesado. Negócio de morte. Tá ligado? Eu. Ah, toma no cu. Vai, não sei o que. Enfim. Do John Ney. Eu tava tiltado com a situação. Do John Ney. Que merda, mano. É. Mas o chat ri. Tem jeito. O chat gosta. E a galera acha. Continua. A galera acha. A galera não sabe diferenciar. Quando eu tô tiltado de verdade. E quando eu tô. Ah, na zoeira. E eu tava tiltado de verdade. Mas em alguns era. Eu ria e tudo. Né? Beleza. Sendo que o cara mandou lá. Que queria tirar foto comigo. Um goste. Eu fiz. Mãe. Se tu me encontrar na rua. E falar que era esse goste. Eu te dou um mata-leão transverso. Mãe. Eu já falei isso na live. Dez. 50, 70 vezes. Goste. O cara fala. Mãe. Eu vou arrancar um dedo seu. Mãe. Eu gosto de nojento. Mãe. Você tá ameaçando o cara. Beleza. Você sabe quem é o cara? Você não tem ideia quem é o cara, pô. Você tá ameaçando quem? Mas não é pra levar a sério. Você não tá ameaçando ninguém, mito. Tem o nome lá. Joãozinho, 45. Ele fala. Tchau. Eu digo. Mãe. Eu vou te quebrar no pau. Eu sei quem é o cara, mito. Não. E você vai quebrar o cara no pau? Não. Exato. Não vou quebrar. Não vai fazer nada. Não vai. Então, esses caras que estavam dando donate denunciaram a minha live. Puta que pariu. Você tava ameaçando. Porque eu tava ameaçando. E eu fui banido por tentativa de que é tri. ameaças violentas ou ferir a vida de alguém. Negócio assim. Tá. Que caralho. E esse ban é... Permaban? Não é perma. É indeterminado. Tá. Eu fui banido por tentativa de determinado por algo que eu não fiz. Uma brincadeira, uma zoeira. Tá ligado? Sim. Aí, beleza. Aí eu fiquei muito triste. Muito triste. Fiz um vídeo no YouTube. Aí falei lá, pô. Eu acho que eu vi esse vídeo, mano. Tô muito triste. A moderação da Twitch. Que um porra... E vocês não conseguem um contato legal lá pra trocar uma ideia? Eu tentei de tudo, já que eu sei imaginar. Aí, resumindo. Fui pro Face. Passei um ano no Face. Não vou citar nomes. Pessoas falaram que quando eu saísse do Face, meu ban sairia. Tá. Eu tive a opção em não renovar com Face do mesmo jeito da Cube. Falei pro Tri. Vou tá fazendo a mesma merda. É pra me renovar com Face. E esquecer essa história. Não renovei com Face. Pelo amor a Twitch. Pelo amor a Twitch. Segunda vez. Passei três meses. Novembro. É. Três meses. Ano passado. Ano passado agora. Caralho. E fiz o vídeo. Abri meu coração. Falei. Resumindo. Zero contato. Nenhuma resposta. Tô banido indeterminadamente. Ainda. Ainda. Cheguei. Falei pro Face. E eu antes de sair pro Face falei. Mãe. Não quero renovar. Porque eu quero voltar pra Twitch. Fui muito sincero com o Face. E o Face sempre foi muito aberto comigo, né? Essas coisas. E eu falei. E daí. Como não consegui. Cheguei pro Face falei. Mãe. Quero manter a parceria. Vamos ficar. E é isso. E voltei pro Face. E tô fazendo live lá. Tá ligado? Caralho. E ele. Pô. Que da hora que o Facebook. Meio muito foda. Mesmo que você. Falou assim. Eu fui muito sincero. Eu quero parar. A sinceridade foi o ponto X. Tá ligado? Eu não cheguei com ele. Sai ele falando mal. Nem etc. Porque meio. Todo mundo fala mal de todo mundo. Assim. O seu trabalho. Vamos ver. Quando você sai do seu trabalho. Você fala bem do seu trabalho? Às vezes fala. Quando você sai clean. Aí você sai demitido. Às vezes. Você sai puto. Você fala coisa que não deve. E eu uma vez ou outra. Deve ter falado alguma coisa da Twitch. Porra. Como todo mundo já falou. Entendi. Como tem os banhos. Que é muito banho devido. Tem muita gente que é pra ser banido. E não é. Mas enfim. É uma plataforma zica. É uma plataforma ímpar. Mas. Tem seus defeitos. Tem os defeitos. Como todo canto. E o meu ban. O que eu fico mais triste. O Ti que mora comigo e acompanha. Mim. Eu durante um ano. Todo dia. Eu abri a página da minha Twitch. Clico. Eu tava fazendo um vídeo foda. Tipo. Porque eu tinha certeza que o meu banho ia sair. Tá ligado? Com um ano. Então eu tava fazendo um vídeo. Você. Um ano. Todo dia. A primeira coisa. Ao acordar. Abrir a página da Twitch. Caralho. Tem isso gravado? Tem. Não. Essa porra. O cartão de memória. Aquela buceta. Quando eu tava no sexto mês. Quinto mês. Sexto mês. Corrompeu. Corrompeu. Fudeu. Eu fiquei muito puto. Muito puto. Eu continuei depois. Mas aí eu perdi o tesão. Puta. Uma puta ideia foda. Porque eu ia fazer um vídeo de superação. Porra. Tá ligado? E daí foi isso. Não aconteceu. O que me deixa frustrado de coração. Mê. É como. Não. Não. Não se compara. Tá? Olha. Não se compara. Você. É isso que eu vou falar. Tá? Não se compara. Lógico. Não tem como você compara. Você ser preso por algo que você não fez. Não se compara, tá? Tá. Mas imagina você ser preso. Você pagar ali 10 anos de cadeia. Por algo que você não fez. Você acabou a vida do cara. Tô dizendo. Não se compara, tá? Sim. Sim. Tô dando um exemplo novamente. Não se compara mesmo. Mas é muito ruim você ser acusado injustamente. E na minha personalidade. Uma das coisas que mais me fere. É eu ser acusado de algo que eu não fiz. Entendi. Nem isso pra mim dói muito. Dói minha alma. Eu tava falando com o Muka. O Muka tava aqui. E eu falei um pouco dele. Foi um pouco com ele disso. Tipo assim, mano. A Twitch é gigantesca. Tipo, aqui é muito zika. Todos os streamers. A comunidade. Eu acho que, mano. Tinha que melhorar um pouco esse suporte no Brasil. Porque, mano. É muito grande essa parada. Não dá pra ser, tipo. Meio que, entre aspas, de qualquer jeito. Essas coisas. Eu falei com... Mano, eu chorei. Assim, desabafei. Eu sou um cara muito emotivo. Tá ligado? Então eu comecei a contar minha história pra algumas pessoas. Mano, eu cheguei a essa minha história pra... As pessoas mais influentes que tem no Brasil. Pra ver... Tipo, o que eu tô pedindo não é pra passar o paninho. Tá ligado o paninho que o cara coloca na Twitch? Não tô pedindo pra passar o pano. O que eu pedi a todo momento foi um cara rever o meu banco. Só isso. Porra. Ele merece mesmo estar banido um ano e seis meses por um atalhão transverso? Ou foi o quê? Porra. Ele não é pra estar aqui? Beleza. Mas teria que ter pelo menos uma resposta, tá ligado? Então eu não consigo criar ticket. Eu não consigo mandar nada. Fica... Eu crio ticket. É como se minha conta não existisse. Sacou? Aí a Adriane mandou lá inglês, tudo. Tentei falar com muita gente, meu. Com muita... Algumas pessoas falaram que ia me ajudar, mas muitas... O Yoda tentou ajudar, falou. Os meus amigos do Baiano, a gente tem a galera mais próxima. Retweetou. Porra, o Twitter teve seis milhões de impressões, porra. É muita. Tá, porra. Caralho. Muita impressão. E pra galera que não entende, não tem como você simplesmente abrir uma conta nova e foda-se. Se eu abrir outra, eu tomo ban... Aí eu infrinjo uma regra. É o problema, né? Porque quando eu tô banido, eu não posso criar outra conta e fazer live. Entendeu? Falam que você não pode nem aparecer em outra live. Eu não posso fazer live... Eu não posso fazer outra live. Por exemplo, mas se você ir na live da XT e aparecer lá? Não, eu acho que isso é tranquilo. O que eu não posso é eu ser o... O host da live, exato. Tá ligado? Eu não posso fazer a live. Eu aparecer assim, é casual. Eu não posso... Tipo, eu tá lá. E aí, rapaziada? Aí tá errado, tá ligado? Mas isso é muito ruim, é muito frustrante, tá ligado? É muito complicado, velho. E como que tá no Facebook, mano? Eu vejo a galera que reclama, vejo que... Então, eu vou falar muito abertamente aqui, tá? O Facebook é uma plataforma muito boa. Muito boa, tá ligado? Eu fiz lá há um tempo. É, ela é muito boa. O problema que eu falei pro Face, que eu falo quando a galera pergunta, é o chat. Porque o chat do Face, ele tem uma diretriz. Você não manda mensagem e vem igual ao YouTube, que vai... O chat, ele passa por uma moderação e ele vem lento. Tá ligado? Então, o chat... É. O chat, ele não vai. Então, qual a graça de fazer live? O chat. O chat. Por isso que dá uma pegada, entendeu? Mas eu tomei... Pronto. Vem, meu chat é muito doido. Brother, eu tomei ban do Face agora. Assim, ban. Tomei restrição. Porque meu chat espama muito. Porque eu fico abrindo as caixas, zoeira, resenha. E eu tomei restrição na minha página. Eu tomei restrição. Eu, eu... Eu não posso postar na minha página. Que merda. Por causa de spam. Porque eu fiz uma plataforma que não é pra você spamar, sacou? Não é pra você spamar. E eu tomei restrição disso, mas estão resolvendo e vai ajeitar. Fora isso, a qualidade é boa. A empresa, a plataforma, suporte. É tudo bom. O chat que não é igual. Mas é, da plataforma. É da hora. Você é o primeiro cara que fala bem assim do Facebook. Mano, eu concordo com o que o Chevy falou. Porque eu fiz um tempo lá. Mas eu acho que... É que o Facebook, mano. Ele meio que tá tentando moldar o bagulho de stream gamer pro que é o Facebook mesmo normal. Só que eu acho que ele tinha que meio que, tipo assim, abrir as pernas. E tipo, mano, a galera de game é assim, mano. A galera tentou... Tinha que criar um coisa extra do Face mesmo. É isso. Um Facebook game mesmo. Quando o cara logo lá ali... Igão, aí vai a conta. Joãozinho123. Sim. É sua conta. O problema do Face é que tem... A sua conta é você. Eu vejo você. Eu vejo o Pedro Lima. Eu vejo o Tiago Silva. Eu vejo quem é a pessoa. É verdade. E muita gente não quer que a galera veja quem ela é. Sim. E tem o lance também de, tipo... Ah, deixar espamar. Deixar o chat ser na hora que tem que ser. Porque eu acho que isso vai ajudar e vai deixar... Vai ser maior. Tá ligado? E eu acho que a única queixa que eu tive do Facebook foi que, tipo... Eu tinha que ficar, tipo, jogando. Toda hora jogando. Agora mudou. Mudou? Mudou. Que bom, mano. Porque é uma coisa que eu bati na tecla. Mano, deixa eu abrir um vídeo no YouTube aqui. Não, mas dá. Trocar uma ideia. Mas dá. Agora dá. Mas antes também dá. É só você saber fazer, né? É, entendi. Eu não posso contar as macetas, mas beleza. Você tá há quanto tempo no Face? Então, a minha trajetória de stream é um ano na Twitch, um ano na Cube, um ano no Face. Aí agora renovei. Tô há dois meses. Tá ganhando dinheiro pra caralho. Ganha, ganha. Ganha, legal. Streamer. Mano, eu que não sou streamer. Eu comecei a fazer porque é um bagulho irrecusável, mano. Não tem como você falar, não vou fazer. O Facebook, quando veio, também foi tipo o Cube. Não. Não, não. Não. Como a Cube, ninguém vai bater. É. Por que será que aparecem essas empresas? Cube é chinesa? Faz um bagulho muito louco. Eu recebi, eu posso falar hoje. Eu posso falar a trilha onde eu recebi? Hoje pode, né? Que faliu, né? Mano, pra mim receber. A minha primeira, eu vou falar que se foda. A minha primeira salária foi meio milhão. Pra mim receber meio milhão, como é que recebe? Seu cu. O primeiro mês foi meio milhão? É porque eu fiz um negócio. Eu fiz um acordo, né? Primeiro foi, né? Pra mim receber, como é que recebe isso? Né? Que problema bom. Do nada. Que problema gostoso. É um problema. E olha, teve uma hora que eu fiz. Fudeu. Isso aqui que vou. Não vou receber. Eu demorei três meses pra receber. Né? E aí acumulou mais ainda. Porque pagava de outra empresa. Outra! Que mandava pra outra. Que recebia no Dirig... Deixa o Dirig Johnson. Entendi. Aí tem código Switch. Tem IBAN. Mano, era muito doideira, velho. Era muito doideira. Era muito doideira. Caralho, imagina como que foi somente, mano. Então, como é que você nega isso, mano? Não nega, velho. Não, não só nega. Não, tem um... Não, só nega não. Como que nega o... Tá doido? Como é que nega uma proposta dessa? Tipo, como é que nega isso? O que você fez quando caiu na sua conta, Flore? Quando caiu na minha conta, eu fui pro banheiro e comecei a chorar. Foi a primeira reação. Acho que essa seria a minha também. É um negócio que eu ligo o chuveiro, eu sento e eu fico assim, agradecendo a Deus, né? Refletindo. Sempre. E uma coisa que vocês viram que eu sou muito apegado ao meu pai e à minha mãe. Então, eu sempre pensei de caralho. Meu pai, eu quero que ele nunca mais trabalhe. Que ele... Vou retribuir agora. É.